O que é? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Le neitura tai aori ugalua samuai o le tato maafitanga a Ua la ngona fói le fiasia o le loto o mane maafu fau I na un fai o na taitaitama mai lea tua iloutou seifua Ia ai meisei leolafatawa ao pari la outou ao on A lea ua tato feilo a iai luma onu uae lea o tua onu Ua tato feilo a ii imanuu aile o pua eo malaha Samuai ma lau faa kongfonga ma lau tatoa inga Ile neitura uli nga luol tato maafitanga ao te faa pei fai I loo loto ma lau ua nganga atoa a O te ofalofa ma faa tatoa lofato Ia ai Aathio mai a Tala mai a ao Tosu mai lepa ia O le tato o atnuu sa mwai Se i o tato fale tal tala imotane Ia ai Se i tosa foilo ta fala Ava tu Ia au mai Ia tulangai pe on Ia sai ili manongi iai Ia la autou o au na Ile aso mane aso Ia ua laba Ia si a tato maafitanga a whaiwhaipea Eo Oa mai oe Samuai lau atanu pele I lau fai ngā malanga ili nevaitau o la soi fuaka O te Talitonu sa mwai Ia ua Ia ule angale le i o le tu Ilu tu sui fuaka Ai mai se foi o leo la faa tatoa ao paali Eo Mwafuai se A wafuai samuai lau atu pele O le a lavata a to te iai I tu lang a fai ngātaro soi fuaka nei O na o le nei fa mai Jo Kau ki a fai ngar kovite Mwafuai ngā Alia foi A Si amai pe yon ta' ua lo delta Eo Eo Então, vamos lá. E aí? Ela, inei tui ua faa ngasolo e faa ngamalo e le ngata itutonu ao tearoa, ai ole la ro langi ato. O le tumo musu aleta a polklanga. Tu la, tu la isa mua lo ua tonu pele. Ewa. Afailava, e te alofa o ele e te faa formai, iate oe, pei ona ou alofa fo iau, iatea. Afailava, e te alofa o ele e te nao tamaiti, ai maise, o alu mafanao, le lautele ole au ainga. O le ekaale siya olele e te ngaluema e puna ua iaima e tau tua ili e tua malona fina gala. A. Afailava, ewa. Afailava, taria le tumo musu male tangitangiatua le ta polklanga mei loutou pa ia maloutou mamaru sa mwai lo ua tonu pele. A. E te le e le ta ua o le pui pui nga moitato ua. Ewa. Pei lavona vatu le moni mau fatau va ala utou goona. Ua mae e atu ye lua o le pui pui nga o le sao ngale muu, ai maise o le onna fatau va. Ewa. O le upu moni male upu tautino mei le fatlo pa pali i lau fa funfonga ta pwa i sa mwai lo ua tonu pele. Ewa. 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 Ele na iaso, o ava marfitos fulhu, lea faiu ilá to ua a fia, to tonua au kilangi sa mwai malau fafonfonga kapa, lea etu alanga tuaila autogoona. Elea ngai ilá ilalol dátum daupu, ai olo oa ngai angai ilum. Eleo, ai ole fãnua noa ngasiri olo u, olo ufaatau vaa sa mwai ona e fólinga mai. Elea ngata yo tato uso a maoli, tangata fenua, ai o tangata pacifica, tangata pacifica, la vea i o ele samua o ma ule samua, ole fólinga fai ngofia tele o na a fia, i fai ngal kovite. Olo fãnua noa ngal nao luloto. A ofo ilai na umai, isi li poti ale soifua maloloi na, e ma fua o navavea a fia lo soifua malta tu wola o no o tulanga, i o toutino, wala po poa ma puta. E ma fua isha, e ma fua ona. Oleta umafa maltau sapi. A ofo ilai na umai, isi li poti ale sa mwai ma lulofa funfonga tapua ili netu lao leasso, o se fi fiang a oasso fai so o lo soifua malga tu wola. A, anga i ofo ilai cuipipipipi a ofo ilai. Ele i fai a setuye o ele samua, le pelea po pari. Lea o te tuitu ina, ma ota oto a ofo ilai ma ota ma oto lao. E ala tul dato o polo, kala milia solne. E olha. Milia sa mwai le o atu nu pelea, e a alolofa ia. E olha. A alolofa ia. Se e tanga ianelava tanga iifu iou nava taf taf. A wale saonga le mu. O oe. Oletina o tamaiti. A e maise o naialo ma fana. E olha. O naialo ma fana. E olha. A fi o mea yara ia. O e samuaile o atu nu pelea. E olha. O sol ka fala. E olha. O sol tafala iu. Tulanga ipe iu nai eifu iu nai ea stofi malta to polka lame fai fai peea. E olha. E tulanga o. Ni na ngona mani manatu fatawa. Fatampa ua a ele pola. E molimuli atu ilau cha po inga no nofo samuaile o atu nu pelea. E olha. O le asa i mua mua o na molimuli le a nganga faaftai o la autu o ona. I le pa iya mani man malu o siya tato watnu o e o loo faa peea o na fifia peea ma. Taumunimuli peea el tato o polka lame ilea vayaso vanlea vayaso iaso e tolu e pei o na tomfai yai pepali i neye tukolanga. I la u faa funfonga tapua. O le anganga faaftai o pepali i samuaile o atu nu pelea ona. O le tato u feilo inga ilea salua na se ima vayato neye pei o na ua tua ai. Ia se faa fisiri i la utapua inga samuae. O le faa fisiri e palina autu iai i a le launga ilea salua. A. O ai samuae te manatu. E to fia i le faa tutua i lea tua samua uutasi ma lana fainga malu. Ea vya maa o maa malu o le maa loo saa moa. Ia. Samuae le anganga faaftai o na uatatala mai iale tofale moe ma le faa utaukanga le atunu ueala youtou ulo ngona. Ia. O le ngata ilunga o api o folinga. Ia. Ia o le tato ufisota inga tala tala e pei o na yei. Ia le ne iala ata ma le ne iala leo i lau faa funfonga taa pwa iolo o faa o ngā. Epa pali i malta a polkala mele youtiu. Ia. E mo moli atu ailea nganga faaftai tjele o la autou uauna. Ona autou fina ngalo. Mori te mai i alai tu stusinga. Ia malangona. Ia. Ila autou filfilingu fai. Ia o le o fai ma na tu samua e pei o le mafu anga. O le tuk o langa ma le tau langa langa le taa polkala me e ina i faa peaa. O na te tala ma youtou fina ngaho. Ia o le. Mafu eisa. Ila autou filfilingu fai ma na tu samua e o le uputau tino o maile fatua pa pali i malta a polkala me le anga o oe. O oe o lo samua. O oe o lo samua. O wakwa o lo samua. E au. O na faa leo uto fina ngalo. Faa leo. Sela ngona fatua wa ao le taa polkala. Heo. Ma o le mafu anga le ngasa a moaile o aking o pele. Na mafu ai ona o fai ale faa fisili. Ai o lo autou tali sapeia. E allai lo autou talimat. A. E fo i a. De vi inga i le atua. Faa fitai. Faa fitai tele i autou na ngona. Faa fitai le tō faa te tala. Faa fitai le moa te tala ma ne faa autou tanga. O o o lea ua mai ta wina. Le tā ua saa muai. O autou fina ngalo. Mo autou langona faa lika. Ni oa. Pei lawa lao na ka umwhai atu paari i le anganga o le whaafitai le nei tūra o le aso saa muai marautā poa inga. Le anga. E au ona o o mawhaleo. So tātou langona. O le au le tō e anga i tūai tūra ngai pi. O na yei le manta upu i tō whinga. Na mafuai o natūra i mai tāma a inga. E au iūlua i tēmi. O le tātou saa ilinga ma nō saa muai. E pei o na. A vea ai. I a le a zionga. I le tūra ma ne sungai le malietoa. Ah. Ma a o sō fa a tāsī. O le tā ma nō. E au. O le au pūtā tīno saa muai e le i fai ngā fie. I a fie linga. I le tō fa a le mōe ma le tūra ngai pi onai yei. Da ma a inga o le dāki. E au. Ma a o le au pūtā tīno pāli i a pi la vā. O le tā ma nino i a i fā ma mōe ma tūra ngai pi onai yei. Ah. E le ngā ta o fina ngalou. O sā muai tu mua ma pūle onoi saa fai o a inga li tāi mani wā au konti. A ina tū ina tū saa watu. I a i a tūra ngā ma i a tō fina ma wululunga. Ah. E le fā man malunga. O tau pu lengau mā lō. Yeah. O tau pu lengau mā lō le a o. I na ua fā pēnā o na ta lia. I a le fina ngā a tūra āma mā tūra saa muai. Lē o sisi a i a i. Lē tā ngā vai. O le sa o lūtonga o lūtātun. Ma vē a i saa muai mā lōtūtotas. Ulua i mā lōtūtotas. I tā la angai le vasa pasifika. Ma o mita mitangali nā o le lōtomani fā ma mōi saa muai. Yeah. Ai. O nā. O vā e ngai pe i o nā owutā la tala saa muai. O tūra. Ai ona o vā e ngai pe i o nā owutā la tala saa muai. Ma lōu fā pōngfonga. I lē mā tā upu saa ou. Tā mūwhaia i e fā pā sin ni āara. Le pa iamal ma maluolo tā tūra 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 tūra. Ona. O vā e ngai i a. O le anā vā tau. O le whā tūra tūra i le a tūra saa muai. O tūra 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 t Mas hoje é de ser feito a nossa vida de Deus, por isso onighta do mundo que deve ser feita da sua vida só que Deus passa para o mundo. É muito importante o que a gente tem tão atosco de uma gente. Como assim eu falo de uma fiel, de uma espécieis, de um monte de fiel, de um monte de SAMU. Ele não perdeu mais de безucações, ele não perdeu mais de desculpas e não perdeu mais de desculpas, não perdeu mais de desculpas. que nem traumatizei em onde está que é vivido em que é um mau o que é uma coisa que era muito fácil se deve ser mas que foi que não era só que o amor isso que o amor não era só não era só a senhora o que não era? Isso é o que eu posso dizer. a nossa vida abençada porque a gente tem um valor é um produto que faziam que ele o mandado em todos os dias porque aqueles que eles têm no coração o que os desafios estão no hospital e eles falam que eles estão no hospital e eles o impulsam o que eles falam com essa vida é porque eles conhecem o escritório é o problema é que eles são O que é isso? E matau tia mea ua tulaimã O le naa ua Si la fia e saa moa Le winga o le fãm talanga E matau tia mea na tulaimã Ma olo o tulaimã Se iou o mailava e teimine Lea ua mori ai nisi Ele ngata O faaulunga o nuu mafio Anga ele saa o fainga amatai A o tuu pulanga Ile fãm sinonga E o e saa moa E o naa sa mea te le taumfai Pupali i e tala talatu i pili ne ito Nalai laba O na manatu Ia papastui I lo na tulaimãi Ma le tuu langa matau tia Na ia talitonue le taumfai O na faa toila loina Lo na malo si anga samua O le alimea sana nai tua Mo paari i aio La ngona o paari e ao O na mori muli atu i lau faa funfonga Samuae Ile fãn faa vai o samua E ova manilua se lau Tua amatua sa faa pena O na la tuu matipatina Ia tuu langa e peo na iai Le faa sauni o le taatunu u Mo lona malo tu totas Iole Ma ole upu to tino leu Ai famayale le finangalo Iole O le talanga ya toluono Ile fãn faa Ile fãn faa E aio o na puu lea saa moa E matai E aio o na puu lea lo taatunu Ile ma malua puu lea lii imo faipu E aio Iole upu to tino leu Daapora Lame saa moa A Senga velo i fafa E aio E le itali iana Iale finangalo leinga Iatulua Saafa ali aile fãn faa Ma foe saa Ina ua ioya ni usila saa moa O le a faapena O na tuu atu Lo taa ma lo Ilo taa sa o lo to ngai pe O na fina way O tuu tua a Mo tato Ma tua Na faapena O na tuu atu Wei matulanga Ina iya faapena O na faata Ti ai Iale ma lo saa moa Ise tuulanga Faa Temakalasi Ise tuulanga So longa O le a O le fã pai Iai ai Se ma o ta Fono o saa moa Aarei O ta Me umaya A opilinei E tolu saa moa E malau Faafongfonga E tau La vaina O failo Ila utapua inga Ile meitula O le aso Malikaa Ma fo tanga Le mafua Anga O ta Ua E tuulanga Nei A Le angatasi Lea Misite E li O saa moa E sana Na Meitua O pilinei Ile faanau Nauta inga O tuila Epa E saa moa Ilona Mālosi Anga Saia Ma natuai Eileto e whatoi Ila loina E se tas Ilona Tulaimai Nei oai Na nanama yei tuu atu langa yei pei ono ta ua e tuila epa Lana wha mua mua ile pule mamadu a lii ma fai pule o nuu mathi o anka Kaulava ina ou fai ilo atu se motu ngaa afa Ou ou manatu ai e tuu atu ilau fangfonga ta pua e faianga ia ilau fangsinonga sa mwai Ile tuu ngumusu Alka apolakala me fai kampo ua ailei polako O lea ua utousila miyou Ua utou mori mawina ua ou maata mata sāmoai Ile mata utia o pili nei to Lea ua fai tuu lafa naita Ole mata utita Ua utou maata mata sāmoai lo ua tunu upe le Ile pule mamadu a lii ma fai pule Ma lato ua fai ua ua sāpo le taile le le Ua sāpo fo i le 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 Ile a olo o iay i a tuu lafa naita é o meu coração é só que o nosso amor mas o nosso amor é um bocado e o nosso amor é o meu coração mas quando o nosso é o nosso corpo eu não sei se está ficando na nossa vida mas é a sua vida é a sua vida Não é mais fácil também. Se a gente faz muita coisa e a gente faz uma coisa, Temos que fazer e제�olas. Ou seja, se você não está entendido, Você tem que dizer e dizer. E é isso que você não está entendendo. O que é isso que eu fai. Só isso é o que diz! O que é isso? 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 Isso precisa ser e mesmo no quanto seja o que os irmãos Então... É isso aqui porque nós não se adesso Mas não nos esqueça de fazer cumprir o que atua em suas mãos e a sua filha, a sua filha e a sua filha A minha casa não se esqueça Até a feio, a vida futura E a sua mulher para a mulher. A mulher tem um pedo e também vem para a mulher. Ou seja, o que a mulher é a uma coisa que você tem que fazer e o que a mulher é aqui, ou a mulher é a uma pessoa que está a longa a mulher. Ou seja, a mulher tem que se alimenta a mulher, O le pepelo le atá. Ei ei fô ele me atáu, o le pepelo atá. Ei ei fô ele me atáu, o le pepelo ei ei lunao nga. E ei fô ele me atáu, o le pepelo, e makuale ai avasonao nga emau ai. E telephoto ai nga, faupu nga e faupu ai leu pepelo sa mua ai, ma nau fafongfonga kapa. O le pepelo e te talitonu iai, ma e iyo e iai. Ini ah, ini fô fô ang fatu. Ma le pepelo, e taulava inabea se la ngona ma upue fai, e ma i lehi etuai, lemana onga olo onatia i fatu ala vai. Ewa. O le taufa upunga nga e kato polka, la mesamuha e ma nau fafongfonga leu pepelo, e peyona ou fai atu, e ma au atailne jasomala mahatamata, i la ngona olo to inha, e a papastui. Ewa. Ma ilava, il a ma tanga olo polklami, ma lke leo faf siljel autustala, ei ula vain faa peaa, a. Le angoi finkahoi, o le pup prayer, o le pup prayer, ne ma Huang huntamua na samue, wo manátu, a, e le uai amla ngonale ostuy sei fai WILLCAT odpor, puu wa ila oi lau, eistyat, o lee leile pyr, Isso é o que se faz o que acontece com a saúde e o papel. Além disso, você pode fazer o que acontece? Ele não faz o papel ou não faz o que faz o que. Ele não faz o que faz o que faz o que faz. Ele não faz o que faz. Ele não faz o que faz. Ele não faz o que faz. O le doso nga maia, nia, ina ia fapea o na taumufai lea itu, ale heropipi malalato pitai, ina ia fapea o na latou manu malo, itu malo e fitu. Taumufai atufoi lea itu, luta fainga malo utu la imai, ina ia fapea o na latou manu malo, ina ia sanga faatuma wina ipea le malo e fitu lia sanga. O le anga isa fam talanga le taa porklame, ituwe hao o na popo wai, iale upupelo, malemalo si anga o lepupelo. Nia, sa mowa, wa efa fonga ilangona pe yona autaumufai atuway pili eto, nia, male ano noa iotulanga safa pena o na maitawina pea. Ile faasa fongu tau sanga nanga imaiai, ia heropipi e teitai, ia la tafanga malo. Luasumar tolu tau sanga safa pena o na latou duofia ili sunga ili tuila e paa. Ea bea ma palimia o na teitai o na tatu. O le asa amoe, saumai tau nofo, o le asa autu tang tangai. O le mautau awe lawalea, ara heropipi e mara rato teitai. E tau talanga waka. E tau talanga waka. Pea o na autaumufai sa mowa ili tele o taimi. Ioi. Wa mata mata ma sila sila sa mowa e ngā duenga ti tele. I fale ti tele o tula i wa mata ngowhie na wāra o tāta ulaka. Nia, awala. Ma isi ngā duenga ti tele ole vai. Kā e maise fōi ole mori. Nia, wa e sila sila sa mowa ili ano noa iotulanga. Ma iya fōi fōi ang fai, ma iya fōi fōi ang fai. A o tula i mai ili heropipi. Ina iya fāatau nguina. Ina iya fāatau nguina. Ewa. Ai olau putautino alta porklame. Malona tau muni mulipei upufai alta malo sa mowa. Ah. O aisa ngā iayini fāma niya ngai tu atuo nengalwenga te tele. Nanga iisa o eate o e sa mowa. Pena nga iisa o e stulanga e faatino. Le atinae ma le atinae. Ai nā tia i fātual vai se mea tele samwa. Ina iya fātual vai se mea tele samwa. A a. E le uskama iiii. E le uskama iii pi pantes lātura longa mana iya saffatena on nad fattino ahiii. Ia tulin horandi na under in kungina am la atinae nor 1080p. Ewa. E le uskama i mea samwa. o nome é muito interessante Dizem como o povo O povo tem que seja que o povo tem cada vez que não está Eu não estou fazendo como a vida dos anos A gente não está fazendo nada a vida dos anos A vida é a vida A gente não está fazendo nada Nós conseguimos. E não acabou de ver que ele não consegue. Você não consegue, você não consegue, você não consegue. Então você não consegue a dúvida. Vamos lá! Vamos lá. Vê o nome? Vai ver o nome? Ita uma primeira coisa. Você é aqui, você não consegue fazer uma coisa. Você não consegue fazer uma coisa melhor. o amor para você. Se ele sente o problema do mundo, e ele diz que ele é renting e os apelos estão em casa e 30 anos. Ele diz que a gente não está. Quando ele não está tudo e não é a vida, ele está em casa. Quando ele fala que ele está em casa, Ele é Scout, então, ele vai chegar à sua vida, do que é isso e esse é a mão. Eu só quando volto em todo esse mundo. Ele vai chegar ao longo. Ele vai chegar ao longo do que é isso e esse é uma ajuda. Atualidade, ele vai chegar a minha vida. O mesmo tempo, ele vai chegar a sua vida, eu não sei. Ele vai chegar ao próprio. É oi, é oi, é oi, é oi filfilia, lhe fa a tua tua iliatua, sa amoa o ta silato teulina, ma kapetemina, e oi saafo lau, sa amoa, ma lana fainga mada. É oi, oi ave iai, lhe fa a tua tua. A tua sombra não é tu marô, sa amoa oiei litaimille. Um abraço e compartilha o abraço da pessoa. e pensou na amatua léa o taumô ole a amaua lefesoswani mô iratou olo omona o miyá lefesoswani tu lãngai pe onayai e ele soifua iratou ne ua taumô ole afapauina e ele tu lãngai pe onayai e ele soifua iratou a amatua e pe onayai mas ose tu é nga mea o pilio mori tu lãngai pe onayai e ele lua sul pesele ua taumô tu lãngai e a oaonga ole afa aleleia ua taumô ole saifua maloloina ole afa aleleia ua taumô ai a le taimilion a amatua e olo ota pisai nei iel heropi pimo laato tu si peane lima ili teita i fono arifatua tua ili atua amatua ota si ole asa uu sil sila amatua ai ili teato por grame amatua a ua taumô ua taumô a le a ua matua imanino le le falafafora a le heropi pimo le talo le tupe a le faa tua tua ili atua saamô utasi ma le talo le tupe i se teimi pupu le a fatua a tupua arana fi le a ua amatua na faa tala noina ele pa ia mal ma malu oi tu maloto ai tashi i ati na e ati na inai le loto ai fali o nu uumafio anga mai tu malo anga e o e lo uku malo saamô e o u te tau tino atu eo 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 se eo se eo se eo se leo u te fia fiai malatua inga eo i eo tulo ufapena ana longa i eia ele pa ia malu o si tu malo á o a maka o nga faa tino tulo u langa i e pei ana ma nao mia ele fainga ma lua le faa tua tua ili atua saamô utasi ea nga eo i a e minutos 일i ao ai dire moving aneri a Wilson ma vea o se o se pulue ta a aloma ei le ito Nós não sei se que isso é rapidamente. Imauma, mori mauma o tauma Ua A mata faa talanoi Maa o sefia fianga le nare Afana sa muae O a nisi vaenga o le anavutau O le faa tutuha ili atua sa mua utasi Na tuu alanga peye ili Fofonga o le latung maafutanga Le sesunga le Ile laudia le maalietua O iya o le taita i fono Elei taun A O le taita i fai sa muae tuu alanga O le taita i fono O le taita i fono O le taita i fono O le launga faa tampo ua Ile po lango ilau taita i fono Ma lau faa funfong angai le yas O iyao o le avi Iele pulou Pulou tupu Ile faaupu inga O iyu a e kin O pe pe lu O le faa ponne upu nere pe lu e le o si upu nere O le upu nere Ma o se upu et tao mo Le mafutanga Faipa ois sa muae umno O faa tova el da polkala me fai tampo ua aile bora O se upu e le nere Mas a gente não se sabe. É que a gente tem que fazer uma coisa assim. A vida real se mostra o nosso corpo. E tem que fazer o seu corpo. A pessoa pode ser o seu fundo de novo. No novembro, ele faz o que ele faz. Ele não tem o seu amor. Ele não tem o seu pai. Leu a mata o nafe'eli, sa'o itu te lelua, le fatua tua iletua sa'a mo'utas, ai meise fo'i, ole heropiti. Olofa pena o na taufei mata mata ita, tulanga uma itu elua, e fa'atino ai, ia le fa'alawiloa. Olofa pena o nafe'eli ma'u, ale heropiti a, emsalo, ele aveselagal tu langa sa'a fa'ata oto ai, ia le fa'ata a tianga, o si amato fo'i tau mufei ngai fa'alawiloa tuai, i tu malo nei tu langa e pe'o nai ai, ia tau mufei ngale heropiti, o si amato fo'i tau, ua loa fo'i yunamato, te ua deina le ma'u, ia ole aunga, ma le fa'a mui moe'olo, ia i le fa'atu, ole heropiti ma lona teita i sa'a moa, ai, ole pulenga, pa malua li imfei pule, ia ole pulenga pa malua li imfei pule. Ai, ole a fa'a fisea, le a yate tau, a fa'le tuwa o matousi, o sa'wa o matama itai, le ma'alosio, o nu'u mathio angai luas po maligas. Ai, ole a fa'a fisea, le a yate tau e fa'a leo ai, ili sa'o lo tonga, i fil fil fili ngai tu langa e pe'o nai, ia i fa'i ngapata. Ta tou tele o i loa, nisi tu langa o loo ta' a loa i tuwa, i tuwa, ele oma fai un tanga, ia o tau fonga mo ta to mata. Ai, ole o leo puto kino el porla, ah, e kako kemaua, eta tau kemaua, ma'fuesea, fili ngai mua. O le filia ngai mua. O le ala tu langa e pe'o nai, aumai foi, ele sunga le lauri e le ma'i toa le, tai tai fono le fa' tuwa ilia, tuo sa'wa utasi. A, o lo inale to fa'a, e pule o e sa'wa moa, e pule i tu malone, o la o tau fi fil fili ngai, ia o. O tau e yei le pule, xa o tau tu tofi, le fa'i ngamaloa ua tula e mai. I la o tau pule e fa' pe'o nai foi, ili langona o lo e yei le fa' tua ilia, tuo sa'wa utasi, e toi fisi ngia foi. O le pule, o lo e jai, ili ma'i fai pule, o fa' le tuwa ma'i tosi, o le ma'i losi, o nuu ma'i fio. E la tau e tauti e tauti e tauti e tauti e suigua fa' pe'naa, on fa' sa'wa, e tauti e tauti e tauti e tauti e laloo. O le fukua le fa'a kultuaile, tuo sa'wa utasi. Tauti e nai fono e ma tau e sa'wa. E ma tau e sa'wa lia, ma fai pe'a le fa' lao viloa e pei o na ma' sa'nima itali. O le arima o tu ave alfa, tu e tauti 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 e tauti. O lalo e ma'u a'i malo. O lalo e ma'u a'i malo. O lalo e tauti 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 e t A importância de algumas pessoas que estão mesmo e deixam de usar o problema da Ásas do mundo. Não dá para saber que era muito importante e fazer um problema com seus problemas. Mas não é uma coisa que não se diz. Ela faz pena ou não faz pena. Ela faz uma coisa que não faz. E se... Se não faz isso, ela faz o que não faz. E não faz o que o seu. E a sua coisa. Ela faz uma coisa que não faz o que não faz. a tampa ua a ele polaco o atu lai da mago emanao mia se swinga orta afailava o leu outo o tangaima outo sila sila ua mai moa fo isa moa po to poto i levave o na suia iatulanga uma e pei o na taumufa iai lana fiongai tamaitai palimia ai maisela ai ngaka peneta mali au vaa o leu atu tua ili atua sa moa o tas a emanao mia la outo lango langsua ua faa fonga sa moa e ili tu alanga paali i piri e tolu leu ufatu lafono ina mali anonwai o nisi au tu lafono sa faa pena o na faia ili fainga malo ua mavai atu leu ua vea nei maitua ngai au ngoa e au noamale se sili ngia o se fina ngalo sa moa po to poto a ai se alava taatou te leetau mu faya ili mesi pei lavo nou utaa ua sa moa e me lau faa fonga taupuai luo sumole ono sui alfaatuu tuu ili atua sa moa o tasi ua jaili tamilne emanao mia la fitungne ina i faa pena o na atua i aile lua vaitolo leu motra o na faa taun uina leo tou fina ngalo sa moaile ua tunu pele i tuu langa lava e pei o na i aile upu fai ole taa uumase manwia lelei mo oe le sa moa moa uli sa moa ai a le lalo ba oa o sa moa ialo mafana melea sa moaile ua tunu pele i a ole ta por glame nai ne yasu i a afei fo i sa moaile ua tunu pele ua i aise pati u sala uaise ngana ule tau tamali i lau faa fonga taupuai ua tu ua langa i aii i a lau tou au onornei a ou te asua suatu vai marui ila au tapua inga sa moa imai toi fo i mai iapai ae ole naununga inga le loto olau tu ua ae e tautua peo oe sa moa isi anata alene uo fo i mai elei tu e faa pena o nao longa longa pui ali iai lepa ii amare moa maluolo taa tu ai mai temnei sa moa ua tunu pele a se ookialofa kele mo oe sa moa ha 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 jo e trate fei loa ili asato no jo e yei no taltununga faa aftai o leo umaitawina tu langa ole tau olofana olofane and i love you my tia sa moa and god bless oe sa moa olofane 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 paali ii fioi vaa taulaa amolelua ma lana polka laa me fai fai peaa tampo ua aile polako soifua ma iaman uia oe sa moa ua tunu pele god bless god bless uu ma olofane 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 olofane